Hey, sejam bem-vindos a mais um episódio de Persona 5, onde atenderemos o nosso telefone para ler a mensagem que é do Ryudi, dizendo que a nossa popularidade tá nas alturas. Vocês têm que ouvir isso, pessoal. Uma garota gata disse que queria sair com os Fenton Tiffs, mas não você especificamente, né? Eu não estou surpresa com uma membra do sexo oposto e não sinto charme por você, Ryudi. Você não tem que dizer isso por texto também. O que razão vocês fizeram hoje? Ela tá muito surpreso por isso. Apenas conversas, garota no LeBlanc e conversas e comemos alguns doces. Então, ela completou o objetivo de hoje. Agora nós vamos praticar em frente a outras pessoas. Espera, o quê? Você vai ficar bem? O Jack estará com você o tempo inteiro. Nós queremos facilitar para você, então o seu primeiro teste será ajudá-lo no LeBlanc. É, acho que vai facilitar mais para mim, na verdade. Apenas o Jack vai estar com você amanhã. Boa sorte. Não se preocupe, Futaba. Estaremos sozinhos. Obrigado pela ajuda. É melhor você se esforçar amanhã, Jack. Eu vou precisar. Mas por hora, outra pessoa tem que se esforçar por nós. A Kawakami parece feliz por eu ter chamado ela. É, apesar de minha imaginação, ela não parece bem. Ah, é verdade. Eu tenho um presente para ela. E aqui está. Eu fiz compras da última vez. E agora nós podemos dar um presente. Que a Kawakami realmente gosta. Não precisa ser falsa dizendo que gostou. Valeu. É bom que eu possa adicionar um pouco de diversão à minha vida. É, não acho que o espelho em formato de estrela seja lá divertido ou legal, mas... Tudo bem. Ela não parece estar nada bem cara, mas... Eu ligo porque tudo termina bem nesse jogo. É, tudo. É. E agora vamos treinar a Futaba hoje. No dia 25. Quinta-feira. Quinta-feira. É, meu Deus. Tem muitos problemas com dias em inglês. Hoje é o dia que você vai ter a ajuda da Futaba no LeBlanc, né? Isso vai ser um dia bem estressante. Nem me fala. Mas pelo menos eu acertei que o dia é hoje. É quinta-feira. Você quer que eu... Deixe a Futaba ajudar na loja? Mas... Ela nunca fez nada do tipo antes. Vai ficar bem. É. Não se preocupa, Futaba. Quer dizer... Sakura. Não se preocupa, Sakura. Você... Futaba, você envelheceu um pouco. Isso não é a mesma coisa que cuidar de um gato, sabia? Não se preocupa. Eu me formei no Ensino Fundamental ano passado. Eu vou ficar bem se eu pensar que vai ser meu primeiro trabalho de verão do Ensino Médio. Nesse caso... O que eu acho de lavar as pratas? Apenas não se esforça demais, ok? Eu vou ficar bem se eu foodaba. Apenas não me preocupar. Eu vou ficar bem se eu não têm amigos. Eu vou ficar bem aqui. Ei! Você também? Ei! Como de sempre, chefe? Extra forte! Hum. Tá claro. Fico de ouro na Futaba para mim. Você também, Futaba? Ah. Você cortou um dedo aí? Ah. Ou então você pode fazer esses estranhos defeitos sonoros. Tudo bem É uma nova estagiária Cara, malandro como sempre Essa é a garota qual o número, chefe? Não é bem assim Você geralmente vai para umas mais velhas, certo? É normal que você queira pegar umas mais jovens de vez em quando Cara, ela deve ter 15 anos É como o café da Guatemala Pia Berry A sua acidez suave, doce Pede por um ar fresco Lamento Estamos servindo misturado por hoje Eu não estou entendendo nada Ei, chega disso Apresse-se de entrar o café do cliente Acho que fica frio E aí, aqui está o seu café Quando diabos ela Ei, Futaba Eu já não disse para você não aparecer na frente dos clientes com essa porcaria Seja mais educado Você está trazendo algo para um cliente Você está trazendo algo para um cliente Ponto a própria Tirando a máscara Estou impressionado Parece que as pessoas realmente mudam Seu dinheiro Quer que eu traga mais café para os clientes? Primeiro tira essa máscara Eu vou pensar no seu caso Por acaso alguém revelou as nossas identidades? Por que diabos faremos isso? Por que? Por que? Por que a pergunta Eu ouvi alguém na cidade dizendo sobre ser nosso conhecido Isso que eu chamo de falso rumor Mas aí Ao menos nós somos falamos o suficiente para termos rumores sobre nós Nós podemos acabar aparecendo nas notícias online ou até na TV É, pode até ser Nós temos que encontrar outro alvo grande Então, eles trabalham com você, Ryuji Não é? Falando nisso Como vocês saíram hoje? Ia servir café para um cliente Ela saiu bem, Makoto Ela saiu muito bem É, pelo menos melhor do que eu já Isso é ótimo, Futaba Enfim É melhor você se acostumar com isso rápido Você não pode ser um fetotivico se tiver medo das pessoas Eu vou tentar o meu melhor É Bom, você já está saindo muito melhor do que eu Acredito, Futaba Quer dizer Eu não vou usar uma máscara para falar com as pessoas Eu não tenho tanta falta de confiança assim Mas tirar a máscara E acho que ela já construiu um pouco de confiança Sim, exatamente Enfim Se quisermos construir um pouco de confiança aqui também Nós precisamos fazer algo que nós temos feito já há bastante tempo É uma tarefa difícil Será que eu posso começar o Confidence com ele? Quer dizer, continuar o Confidence Ah, que saco Legal, não Eu não vou ganhar um ponto com você agora Então deixa para depois Eu tenho que terminar logo o Confidence com aquela Vidente, cara Eu nem comecei no Confidence com a Shihaya Mas enfim Se nós queremos aumentar um pouco da nossa confiança Ou melhor Nosso charme Meu Deus, eu gastei muito dinheiro na favor do Trum Aumentar o nosso charme Como eu ia dizendo Nós temos que ficar Quase completamente sem roupa Num banho termal Com vários velhos Eu espero que isso agora aumente o meu charme Para o nível 4 Por favor, aumenta o meu charme Eu não acredito Finalmente Chegou o dia De que nós Eu não acredito Nós finalmente conseguimos o charme no nível 4 Maravilha, cara Eu vou poder finalmente fazer o que eu sempre quis fazer Mas não vai ser hoje Eu aceito muito Maravilha, cara Bem, então... De palavras afiadas. Você sabe que precisará fazer isso algum dia, certo? Na verdade... Ah, as roupas da Queen tem spins também. Eles provavelmente iriam me furar se eu tocasse neles. Eu honestamente já considerei essa possibilidade também. Você também? E eu sei quem... Ei, isso parece divertido. Eu quero me juntar a vocês. Estava falando da Futaba. Isso não tem nada a ver com você. Nota? A Ana é fria com o Yud. Não, note isso. Enfim. Se prepara para quando chegarmos. O coração está acelerado. Como é que eles estão planejando? Eu não sei, mola. Eu sei que eu não chamei ninguém para cá e eles estão vindo. Enfim. Hoje já é o quarto dia Acho que já está ficando um pouco melhor Lidar com as pessoas Ah, eu não sei Não sei dizer Mudar o hábito das pessoas Não é assim tão fácil Bem, digamos que você já tenha feito algum progresso E agora Ah, para Você vai arrancar as minhas bochechas Cara Essas garotas são atrasadas O que elas pensam que estão fazendo esperar Rio de sua grande autoestima Olá Por favor, com licença Lamentamos pela atrasa Estávamos olhando algumas coisas E não sabíamos o que escolher Olhando? Olhando o que? Um biquíni para futaba, é claro Um biquíni? Você não tem um, não é? Não mais Ok Então vamos experimentar Isso daqui agora Agora Você não pode ir para a praia Se você não tiver um bom biquíni Ainda é tão estética Não tem mais de muito tempo Sabia Ah Mas Ah 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 Você sabe o que vai acontecer Se vocês tentarem olhar Certo? Ah Ah Droga Uau Está perfeito Estou impressionado Em como você consegue acertar Com precisão É Eu sei Não é Aí está Está pronto Mas o que? Isso mal cobre nada É normal para um biquíni Agora Só precisamos empurrar Isso daqui Um pouco mais Desse jeito Ah Empurrar Você é suposta de movê-los Assim com essa força? Você tem que colocar um pouco de Nessas coisas Aí está Está pronta Para ir Uau Até eu estou impressionada Eu pergunto O que elas estão fazendo lá em cima? Elas estão Experimentando Biquíni Certo? O que mais? Elas poderiam estar fazendo Futaba em um biquíni? Eu suspeito que isso daria um bom quadro Talvez Devesse me perguntar A Makoto Quanto a isso Isso é sério? Caramba Yusuke Você é muito pervertido Mas que rude Eu só estou falando De um ponto de vista artístico É claro que está Deixa isso para lá Ok? Não É só precisamos ficar quietos Vocês são tão infantis Ei Olha o tumulto todo lá em cima Alguma coisa com um biquíni É Nós vamos à praia em breve Então eles estão experimentando Os biquínis A Futaba Indo à praia Eu nunca pensei Que ela teria interesse Em sair de casa de novo Bem Parece que podemos ir Com esse biquíni Mas dessa parte Eu acho que ficou ótimo Agora Apenas precisamos Dar um jeito Nessa postura Vamos Fique reta Certo Ela pode ser problemática Mas espero que possa fazer Boas memórias com vocês Conseguimos nossos biquínis Estamos totalmente prontos Para ir à praia Tudo que falta agora É a futaba Se preparar mentalmente Eu consigo fazer isso Eu posso Eu acho Talvez Então você não está confiante Cala a boca Inari Meu Deus A relação dele é tão legal Isso finalmente está começando Se parecer com férias de verão Ainda assim Eu tenho pensado em algumas coisas Agora que tudo se acalmar um pouco Tipo o que Makoto Os colapses psicóticos Psiquiatria cognitiva O que é aquele cara na máscara preta? Ah Eu me pergunto Quem são eles? Ou melhor ele Talvez Você acha que Eles estão fazendo a mesma coisa Que a gente Dito isso Não temos muitas informações agora Temos que investigar um pouco mais Eu irei ajudar também Mas podemos falar disso Alguma outra hora Eu estou tão cansado Ok Boa noite então Futaba Boa sorte amanhã também O chefe espera muito de nós Precisamos trabalhar duro Para ajudar a Futaba A fazer boas memórias Sim Mas vamos dar uma pausa Em toda essa história da Futaba agora E vamos falar com a Beck Hoje é quinta-feira Então é sexta É sexta-feira Oh Ela não está bem Droga Ela disse que Ela não está em bom estado de saúde Tá legal É Eu com certeza Tenho que virar Kawakami hoje Então Espera aqui Ela não respondeu a minha mensagem Ela deve estar trabalhando como empregada Vamos clicar lá no LeBlanc mais tarde Ok Isso é estranho No final A Kawakami nunca te respondeu Por que eu tenho que ligar para ela Essa é a enfermeira do hospital Royama Falando em nome da Kawakami O Que A Kawakami desmaiou Está atualmente hospitalizada Em nosso estabelecimento Você sabe o endereço do hospital O número dela é Isso não é bom Vamos direto para lá Jack Droga Eu ainda botei Jack na frase do mono Porque eu agora estou preocupado Kawakami Eu apenas trabalhei demais Não é algo que devo se preocupar Mas obrigado por vir até aqui para me visitar Como eu pude desmaiar numa hora dessas Eu realmente preciso fazer mais dinheiro Como eu irei fazer o pagamento hoje Tcham Aí está você O que eu estava vendo Miss Kawakami Eu liguei para a escola Mas ninguém respondeu Takasse Você ligou para a escola Bem Você não estava atendendo Do seu telefone E quando eu finalmente pensei Que você tivesse atendido Era apenas uma enfermeira Que disse que você estava aqui É bastante conveniente para nós Quando você se esquece de pagar Sabia Calma Calma Não é como se ela quisesse se desmaiar Mas o pagamento do cartão está se aproximando Então precisamos que você faça a transferência Eu não acredito que ela está falando isso aqui no hospital Eu lamento Calma Kami Esses são os guardiões do Zacasse Os que eu me ensinei no outro dia Eles cuidavam dele Quem é esse? Ele é um dos meus alunos Veio me visitar Mexendo com outro estudante Você nunca vai aprender Não é? Depois de tudo que você fez a ele Eu sinto muito Então Quando você transferirá o dinheiro? Eu Devo conseguir enviá-lo amanhã Eu não acredito nisso É sério que você vai se rebaixar? Não paga ele de Kaukame Tony Fique fora disso Não seja tão durão garoto Nosso precioso filho adotivo Taiki morreu por causa desta mulher Honestamente Ela deveria ter sido demitida Não é bem E ainda assim Ela não aprende Ela continua dando aulas Precisamos que você mostre um pouco de remorso Pelo que aconteceu a ele De um jeito material Inegável Eu não entendo Eu iria pagar vocês Então Não é como se estivéssemos tentando extorquir você Mas quem foi que convenceu o Taiki a estudar Quando ele deveria estar trabalhando? É sério Essa mulher Vocês deveriam convencê-lo a estudar Os trabalhos da escola Além de Os trabalhos de meio período Sobrecarregaram ele O que levou a esse acidente? Pobre Taiki Foi quase como se ele tivesse sido assassinado Então você não se sente mais arrependida Nesse caso Deveríamos denunciá-lo ao conselho de educação Ou deveríamos ter uma conversa com a sua escola De qualquer forma Seus dias como professora estarão acabados Bem Estaremos ansiosos para seu pagamento Droga com a Okami Eu tenho que descobrir um jeito de fazer mais dinheiro Acho que transferir para a companhia da minha irmã é o único jeito A companhia da sua irmã É uma companhia afiliada a que eu trabalho agora Eu posso fazer muito mais dinheiro lá Você consegue imaginar o tipo de serviço que eles fornecem lá, não é? Esse é o único jeito que eu tenho de fazer mais dinheiro Quer saber? Eu irei parar de me preocupar com isso O dinheiro? Eu irei pagá-lo Farei qualquer coisa que o meu mestre mandar Miau Tô tão exausta Tudo que eu realmente queria Era um jeito de me desculpar a Takashi Então se seus guardiões Perem por dinheiro Eu tenho que pagá-los Droga Não Kawakami Você não tem que pagá-los Não é isso que você tem que fazer Você precisa encontrar um outro jeito Sinto muito Eu não estou 100% decidido ainda Então Eu estou pensando em várias coisas Eu vou descansar um pouco Fico feliz por ter vindo me visitar hoje Isso Me fez muito feliz Fico feliz por ter vindo me visitar hoje Eu vou descansar um pouco 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 Eu até um pouco Vá para casa de segurança Ok?